Se você tem notado cada vez mais gente falando sobre jogos de tabuleiro, saiba que não está sozinho. Embora algumas pessoas só tenham ouvido falar recentemente, este mundo dos jogos analógicos começou há milênios. Inclusive, temos uma série aqui no canal só sobre isso. Porém, desde 1995, com a chegada de Catan, que também apresentamos aqui, começou-se uma nova era nesse universo. E desde então, esse mercado só faz crescer. Por conta disso, é possível que muita gente queira entender por que esse passatempo tem se tornado tão popular. E é justamente isso que vamos responder hoje no De Quem Há Vez Explica. Antes da gente começar, se você está curioso com a ideia desse vídeo, dê o seu like, compartilhe e acione o sininho. O grande Loki agradece. E já começando a responder a grande pergunta que foi colocada aqui, creio que a primeira ideia que vem à mente de muitas pessoas é o fato desse passatempo ser uma atividade social. Tem havido uma espécie de ressentimento com tudo aquilo que tem nos viciado digitalmente, colocando-nos diante de telas pretas, vulgo Black Mirrors. E nada melhor do que uma pequena caixa contendo cerca de 30 minutos a 2 horas de diversão completamente desplugada para nos reconectar às pessoas que estão ao nosso redor e nos fazer esquecer do estresse de ficar constantemente engajado em feeds do Instagram ou maratonando séries indefinidamente. Claro que há outras atividades do gênero, como uma pelada ou um barzinho, mas a pelada precisa de muito mais gente e de um local bem grande. Já o barzinho com os amigos ou amigas pode ser bem mais caro dependendo da pessoa. Isso nos traz ao segundo ponto, que é o custo. Sim, isso parece não fazer sentido para algumas pessoas, já que muita gente reclama dos valores dos jogos de tabuleiro. Não à toa que os vídeos de indicação mais bombados aqui do canal são sobre jogos baratos. Por isso, inclusive, eu pretendo fazer um vídeo dedicado a explicar em detalhes porque o jogo não é tão caro assim quanto as pessoas pensam. Já adianto parte da lógica, pois raciocinem comigo. Um ingresso inteiro para um filme no fim de semana sai por uns 40 reais nos grandes shoppings do Brasil. Se você for com 4 pessoas, isso daria uns 160 reais só de cinema. Considerando que provavelmente cada um irá gastar mais ou menos, sei lá, uns 20 reais comendo algo, já temos cerca de 240 reais de gasto por cerca de 90 minutos de entretenimento com baixa interação entre as pessoas. Com essa grana, você conseguiria comprar jogos muito mais maneiros como Carcassone, Dixit, Spyfall, Deception, Magic Maze, Civ e uma penca de outros. E ainda com a vantagem de poder curtir o mesmo jogo mais vezes, algo que não faz tanto sentido se considerarmos um filme. Algumas pessoas, inclusive, atribuem a crise de 2008 como um catalisador na venda de jogos de tabuleiro nos Estados Unidos e na Europa por ser uma diversão bem mais barata do que uma saída com os amigos. Um outro ponto muito favorável aos jogos de tabuleiro modernos e que tem a ver com o custo é a qualidade dos componentes. Experimenta pegar um jogo da década de 80 ou 90 e compara com jogos atuais. Desde a caixa mais rígida até o nível das cartas que dobram sem amassar, quase tudo hoje em dia tem uma durabilidade bem superior. Isso garante que você terá aquela diversão analógica preservada por muito mais tempo. Aliás, tem sido cada vez mais comum encontrar pessoas com prateleiras recheadas de jogos de tabuleiro dividindo espaço com seus antigos livros devido à presença que um jogo traz para o ambiente. Outro motivo que tem ajudado na popularização é a oferta de jogos. Você tem ideia de que só em 2018 foram lançados 3 mil novos jogos de tabuleiro e que em 2019 esse número chegou à casa dos 5 mil? Segundo a lei do mercado, se há oferta é porque supostamente há procura. E esse loop se retroalimenta porque com tanta opção nova assim acho difícil não ter um jogo que vai ser perfeito para conquistar o coração de cada pessoa especificamente. Hoje em dia temos muito mais variedade de temas, estilos e níveis de complexidade. Além disso, os jogos atuais costumam ser bem mais empolgantes e rejogáveis que os mais antigos. Seria impensável falar sobre a popularidade crescente desse passatempo maravilhoso sem citar a boa e velha internet. Graças a ela, o hobby passou a atingir muito mais pessoas pois antes dependíamos de grandes lojas de brinquedos ou departamentos para comprar os jogos. Hoje em dia, porém, é muito mais fácil encontrá-los em tudo quanto é site de venda de produtos. Inclusive, a categoria que mais vende no Kickstarter, um site de financiamento coletivo, é justamente a de jogos de tabuleiro. Com sucessos de venda como Cars Against Humanity, Exploding Kittens e Zombicide. Isso também facilita muito a vida do projetista de jogos, pois ele não depende mais de uma grande editora comprar a sua ideia para produzi-la, o que passou a permitir que muito mais pessoas dessem à luz os seus projetos. Ao mesmo tempo, a internet facilitou o encontro de pessoas que compartilham desse fascínio sobre o mundo dos jogos analógicos. Por conta disso, temos visto cada vez mais comunidades sobre o assunto, assim como canais e programas que tratam especificamente desse assunto. Algo inimaginável na década de 90. Por conta disso tudo, fica mais fácil entender o motivo que fez esse mercado chegar à marca dos 5,17 bilhões de dólares em 2018, com previsão de alcançar os 12 bilhões de dólares até 2023. E quem comemora somos nós, fãs desse universo, que teremos uma oferta cada vez maior de jogos, cada vez melhores. Não à toa que a Gen Con e Essen, as duas maiores feiras sobre o assunto no mundo, têm visto um crescimento exponencial. A primeira com mais de 70 mil pessoas por ano e a segunda com cerca de 209 mil pagantes no ano passado. Se você acredita que há mais motivos para essa popularidade toda ou simplesmente quer alguma explicação mais específica, joga aqui nos comentários que eu lerei com toda a atenção. Valeu, pessoal!